Várias pessoas me perguntaram, várias pessoas me pediram, várias pessoas mandaram o direct para mim perguntando o seguinte, Pins, como que você trabalha o comando limitador back? Ou andar para trás? Como é que você começa a construção desse trabalho? Então, agora eu vou tentar mostrar para você como é o meio da construção do trabalho. Então fica ligado porque o negócio vai rolar e vai rolar agora. Bom, quando a gente fala de comando limitador back, ou seja, andar para trás com o cachorro, é um tanto quanto complicado. Geralmente eu começaria hoje esse trabalho com guia, eu gosto de trabalhar com a guia. Mas eu já vou colocar o vídeo da Zoe aqui do lado, fazendo o percurso com ela, para vocês entenderem melhor como que eu trabalho quando eu não estou com a guia. Quando eu não estou com a guia, eu trabalho esse comando limitador com algo que o cachorro tem desejo, que o cachorro gosta. Pode ser o tag, que é o que eu estou usando agora, que é a famosa salsicha, que é o tag, salsicha, tag. Eu trabalho com bolinha, eu trabalho com petisco, eu trabalho com camiseta enrolada na mão. Depende muito do drive e do hand drive do cachorro. Se o cachorro tiver a milhão, é muito fácil de você trabalhar, é muito tranquilo. Nesse estágio aqui que a gente está trabalhando, eu e ela, ela já está hiper excitada e super cansada. Por quê? Porque ali eu estou na parte de cima lá, vocês estão vendo esse colchão que eu uso, é um colchão velho. Eu uso ali para trabalhar salto, eu uso ali para trabalhar os conceitos do pulo, do salto. Eu uso esse sofá também para trabalhar pulo, que é o jump. Então eu vou trabalhando da seguinte forma, nesse quesito aqui eu estou usando o que? Eu estou usando o tag e eu vou já trabalhando num conceito que ela já sabe. Porém, a Zoe tem um drive altíssimo. Então eu vou deixar desligado o áudio, vocês vão só ver as imagens, porque ela late muito quando ela está trabalhando. Quando a gente está trabalhando agility, quando a gente está trabalhando algumas manobras, ela tende a latir muito. E isso já é uma especificidade do border. O border call tem esse dinamismo, esse dínamo de trabalhar com vontade de trabalhar. Mas percebe que eu, às vezes eu uso o tag, às vezes não, quase sempre eu uso o tag, sempre eu estou ali direcionando o tag, porém eu não pago. Eu deixo para pagar quando eu vejo que a brincadeira está totalmente centralizada. Eu gosto de que o cachorro entenda que ele está fazendo o total certo, o total absoluto certo. É lógico que quando você começa esse comando limitador, você não vai trabalhar o 100%, você não vai pagar o 100%, você não vai pagar o intermitente ou o longo. Não, você vai estar sempre pagando contínuo para o cachorro começar a se adequar a brincadeira. Aqui também eu poderia ter colocado um perfilado e colocado ela na parede. Alguns treinadores gostam de trabalhar muito o conceito da parede. Eu não acho o conceito da parede interessante, por quê? Porque você tem que trabalhar essa manobra em vários outros lugares. Porque senão o cachorro vai entender que ele sempre vai ter que trabalhar essa manobra colado na parede. Então eu gosto de trabalhar com o cachorro fora da parede. Às vezes eu trabalho com a guia, outras vezes eu trabalho com o tag. E vocês podem observar que, ora sim, ora não, eu coloco a minha mão na lateral do cachorro para o cachorro entender que ele tem que andar ao meu lado. É a mesma coisa do comando limitador junto, né? Comando limitador junto, o cachorro tem que andar com você. Eu tenho já um vídeo falando no canal aqui sobre esse comando limitador. Tanto você pode trabalhar com a guia, tanto você pode trabalhar com o tag. Tanto você pode trabalhar com bolinha. Depende do que o cachorro é fissurado. Eu gosto de fazer o cachorro se apaixonar por bolinha. Mas eu sempre lembro que a paixão maior do cachorro tem que ser o condutor, tem que ser o pai, tem que ser esse cara aqui. Não o brinquedo. O brinquedo é uma locomoção para o trabalho, tá? O brinquedo... Outro detalhe também que é super importante. Quando você faz esse tipo de trabalho aqui, você não pode deixar o brinquedo com o cachorro. O cachorro tem que sempre entender que o brinquedo vem de você e o brinquedo não sabe onde está. Entendeu? Então percebe? Se você quiser treinar o seu cachorro na sua casa, dessa forma aí, é legal, é interessante. Mas o cachorro já tem que ter um pouquinho de base, tá? Ele já tem que ter um conceito de base de andar junto e um conceito de base já de andar para trás. Faz muito tempo que a gente não faz esse tipo de treino. Eu estou mostrando para vocês, para vocês entenderem mais ou menos a pegada. Se você quiser treinar na parede, treina intermitentemente. Faça esse treino intermitente para o cachorro não entender que ele vai ter que ficar mensurado ali, que ele vai ter que trabalhar ali, tá? Se você quiser colocar também banquinhos no meio do seu quintal ou no meio do lugar onde você está trabalhando e colocar o cachorro no meio, é viável também ir trazendo o cachorro para trás. Lembrando que é importante que você faça um exercício com o cachorro andando para frente e andando para trás. Sem absolutamente nada, sem nenhuma coisa na frente para atrapalhar o cachorro e nem nada atrás para atrapalhar o cachorro. É o primeiro estágio desse exercício. Para o cachorro entender cognitivamente que ele vai também caminhar para trás. Não é fácil para o cachorro, mas tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Tem que ser visionário e entender que o cachorro está cansado, ele não quer mais fazer o trabalho, tá? É importante isso. É muito importante você entender como treinador, como adestrador de cão, quando o cão está apto, está apetitoso a fazer aquele trabalho ou quando ele já não está mais interessado em fazer aquele trabalho. Se o cão não estiver interessado em fazer o trabalho, comando limitador canil, ou então comando limitador quintal, o que seja, place, qualquer outra coisa. Aí você pega e pega esse cara um novo momento para que ele faça um treino show de bola para que os seus treinos, junto com o seu cachorro, sejam treinos bons. Sejam treinos que você fale assim, não, realmente o cachorro está aprendendo. Então pega essa massa aí, que é mais uma dica do pinze 360 graus.